Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à segunda sessão ordinária do ano de 2021. Peço à senhora secretária que faça a chamada regimental. Presente. Alexandre Pereira. Presente. Caio César da Silva Martori. Presente. Jefferson Donizete Cardoso. Presente. Joacildo Xavier dos Santos. Ele está aí. José Anésio Xavier Lemes. Presente. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Presente. Mauro Vieira Machado. Presente. Nelson Preces de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho. Valdinei Aparecido Mariano Franco. Presente. Vande Augusto Rodrigues. Presente. Todos os vereadores presentes. Convido o excelentíssimo vereador Alexandre Pereira para ler um trecho da Bíblia. Presente. Presente. Aquele que é misericordioso, empresta o teu próximo. Aquele que lhe estende a mão, guarda mandamentos. Empresta o teu próximo, no teu tempo, a sua necessidade. Mas paga-lhe também o que lhe deves, no tempo marcado. Cumpre a tua palavra e procede lealmente com ele. E em todo o tempo acharás o que é necessário. Muitos consideram como achado o que lhe emprestou. Aproveito para lembrar os nobres pares que o expediente é de uma hora e trinta minutos. Coloco em votação a ata da primeira sessão ordinária do ano de dois mil e vinte e um. Quem estiver de acordo permanece sentado, quem for contrário que se levante. A ata está aprovada por unanimidade. Peço à excelentíssima senhora secretária que faça leitura das matérias recebidas. Piedade 2 de fevereiro de dois mil e vinte e um. Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando anexo as prestações de contas do recurso transferido fundo a fundo à Santa Casa de Misericórdia de Piedade, referente ao recurso recebido no mês de dezembro de dois mil e vinte, no valor de duzentos e vinte e três mil seiscentos e vinte e dois reais e sessenta e três centavos. Conforme processo, Prefeitura Municipal de Piedade, doze mil cento e noventa e um barra dois mil e dezoito, do termo de convênio zero zero dois dois mil e dezenove. Respeitosamente, Marilza Aparecida de Araújo Ribeiro, secretária de Orçamento e Finanças, ao senhor Adilson Castanho, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Piedade. Piedade 2 de fevereiro de dois mil e vinte e um. Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando anexo as prestações de contas e transferências de recurso para a prestação de serviços médicos, na maternidade para a Santa Casa de Misericórdia de Piedade, na importância de trezentos e treze mil oitocentos e vinte e nove reais e quarenta e seis centavos. Só uma pergunta. Aqui, há trezentos e aqui para o direito. Pela ordem, procurador, por gentileza. aqui, há trezentos e vinte e três, seiscentos e vinte e dois e sessenta e três centavos. Aqui é outro, aqui é fundo a fundo a Santa Casa de Misericórdia de Piedade. Lá é maternidade. É isso mesmo. É isso mesmo. Vai, então, seria o trezentos. O que está lá no trezento. É que é o mesmo valor, né? Não, não é o mesmo valor, ó. Não, não é o mesmo valor. Não, não é o mesmo valor. Ah, sim, o que é o mesmo valor? Sim, senhor. Voltamos à sessão. Então, para o esclarecimento de todos, existe nesse documento um erro, nesse anexo, um erro material, ou seja, numericamente ele está o valor de trezentos e treze e na escrita duzentos e treze. Então, tem um erro aqui, né? Vamos pedir que isso seja corrigido. Algum problema? Todos de acordo? Validado. Piedade, 2 de fevereiro de 2021, ofício número 98, 2021. Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando anexa às prestações de contas de transferência de termo de colaboração 001 de 2019, inegisibilidade 033 de 2018, TA 002 de 2020, referente ao recurso recebido no mês de dezembro de 2020, no valor de R$ 659,102.090. Tem também aqui, ó, R$ 659,00, R$ 642,00. R$ 602,00, em lugar de centavo. Isso aí é só encaminhamento, balanço, balanço com todos aqui, por isso não é só, nem valor distâncio, né? É, porque, é, eles fazem ofício, ensino de ofício, Piedade 2 de fevereiro de 2021, ofício número 99, 2021. Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando anexa à prestação de contas do recurso transferido à Santa Casa de Misericórdia de Piedade, na importância de R$ 22.440,44, referente ao mês de dezembro de 2020. Respeitosamente, Marilza Aparecida de Araújo Ribeiro, secretária de Orçamento e Finanças. Ao senhor Adilson Castanho, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Piedade. Ofício número 100, 2021. Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando anexa à prestação de contas do recurso transferido à Santa Casa de Misericórdia de Piedade para custeio da disponibilização de cinco leitos de UTI, processo 05829, de 2020, convênio 01, de 2020, na importância de R$ 240 mil, referente aos meses de novembro e dezembro de 2020. Respeitosamente, Marilza Aparecida de Araújo Ribeiro, secretária de Orçamento e Finanças. Ao senhor Adilson Castanho, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Piedade. Ofício número 101, de 2021. Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando anexa à prestação de contas do recurso transferido à Santa Casa de Misericórdia, serviços de tomografia, no valor total de R$ 180 mil, sendo pago em três parcelas, essa no valor de R$ 60 mil, referente ao mês de dezembro de 2020. respeitosamente, Marilza Aparecida de Araújo Ribeiro, secretária de Orçamento e Finanças. Ao senhor Adilson Castanho, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Piedade. Ofício 102, de 2021. Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando anexa à prestação das contas anual do ano de 2020 do recurso transferido à Santa Casa de Misericórdia e de Piedade, referente aos seguintes contratos. 001 de 2020, 002 de 2022, 003, desculpe, 002 de 2020, 003 de 2020, 002 de 2019, 001 de 2019 e 001 de 2016. Respeitosamente, Marilza Aparecida de Araújo Ribeiro, secretária de Orçamento e Finanças. Ao senhor Adilson Castanho, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Piedade. Projeto Lei nº 3, 2021. Procedência, vereadora Nilza Maria do Santos Godinho, PSDB. Dá a denominação de Parque Ecológico professora Ruth Rodrigues Aires de Araújo à área verde, conforme especifica. Projeto Lei nº 3, 2021. Dá a denominação de Parque Ecológico professora Ruth Rodrigues Aires de Araújo, à área verde, conforme especifica. O prefeito do município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. A área verde localizada entre as ruas Francisco Antônio Correia, Antônio de Souza Lopes e Eurico Serqueira César passa a ter a seguinte denominação. Parque Ecológico professora Ruth Rodrigues Aires de Araújo. As despesas decorrentes da presente lei correrão a conta de dotação orçamentária própria. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Justificativa. A senhora Ruth nasceu em 1º de julho de 1948 casada com o senhor José Benedito Aires de Araújo, mãe de Rogério Aires de Araújo e Rodrigo Aires de Araújo. Professora, a senhora Ruth era graduada em Biologia e Pedagogia Plena e pós-graduada em Psicopedagogia Clínica e Institucional. Lecionou na escola Carlos Augusto de Camargo e destacou-se nas questões ambientais em defesa ao meio ambiente no município e na região metropolitana de Sorocaba. Atuou como conselheira da POSP e Associação dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, membro do Comitê de Bacias do Sorocaba e Médio Tietê e fundadora da Associação Ecológica São Francisco de Assis. Fundou a Associação Ecológica São Francisco de Assis em 1989 com o objetivo de levar conscientização ambiental a área educacional e fomentar a preservação das matas. A Associação atuou com força para impedir a exploração mineral no município e em várias ocasiões interveio para defender e preservar o meio ambiente. A senhora Ruth foi uma verdadeira lutadora pela natureza, procurou sempre preservar e disciplinar a população em prol da proteção e integridade do meio ambiente. Veio a falecer em 24 de outubro de 2017 aos 69 anos de idade quando foi declarado luto oficial de três dias no município de Piedade. Pelos seus relevantes trabalhos, pela sociedade e sua incansável participação social e política, considera-se justo que a Câmara Municipal, Casa, representante do povo piedadense, conceda à senhora Ruth esta homenagem para a eternidade. Plenário, vereador Roberto Rolinda Silva, 5 de fevereiro de 2021, Nilza Maria do Santos Godinho, vereadora. PSDB. Projeto de Resolução nº 2 de 2021, procedência vereador Vande Augusto Rodrigues do DEM, dispõe sobre a criação da Comissão Especial de Covid-19 no âmbito da Câmara Municipal de Piedade. Projeto de Resolução nº 2 de 2021, dispõe sobre a criação da Comissão Especial de Covid-19 no âmbito da Câmara Municipal de Piedade. O presidente da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica criada a Comissão Especial de Covid-19 no âmbito da Câmara Municipal com o objetivo de, inciso 1º, acompanhar a situação fiscal e a execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas à emergência de saúde pública relacionada ao coronavírus Covid-19. Inciso 2º. Fiscalizar o processo de aplicação das doses de vacina contra o Covid-19. Inciso 3º. Acompanhar o procedimento de retomada e reabertura das escolas. Parágrafo 1º. A Comissão Especial de Covid-19 será constituída por cinco membros. Parágrafo 2º. Os trabalhos poderão ser desenvolvidos por meio virtual nos termos definidos pela presidência da Comissão. Parágrafo 3º. A Comissão realizará mensalmente reunião com o Secretário Municipal de Orçamento e Finanças para avaliar a situação fiscal e a execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas à emergência de saúde pública relacionada ao coronavírus Covid-19. Parágrafo 4º. A Comissão realizará mensalmente reunião com secretários municipais de Saúde e Educação para avaliar os previstos no inciso 2 e 3. Parágrafo 5º. Bimestralmente será apresentado e avaliado o relatório circunstanciado da situação fiscal e execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas à emergência de saúde pública relacionada ao Covid-19. Essa comissão terá vigência de seis meses podendo ser prorrogado por igual período. Esta resolução artigo 3º esta resolução entra em vigor na data da sua publicação. Justificativa. Em 2020 fora criada a comissão especial de Covid-19. Esta perdeu sua vigência em 31 de dezembro de 2020. Tendo em conta que a pandemia ainda é uma realidade neste município e que há ainda o recebimento de recursos extraordinários e um processo de vacinação que deve ser fiscalizado por esta Casa de Leis, a comissão especial deve ser recriada a fim de garantir transparência e a legalidade no uso dos recursos públicos e aplicação de vacinas. plenário vereador Roberto Rolinda Silva 5 de fevereiro de 2021 Vande Augusto Rodrigues vereador e segue também a assinatura de mais cinco vereadores. Os ofícios ficarão à disposição na secretaria à disposição dos vereadores. O projeto de lei será encaminhado à Procuradoria Jurídica da Casa e posteriormente às comissões. O projeto de resolução número 2 de 2021 será incluído na ordem do dia nesta mesma sessão para deliberação do plenário. Antes de passarmos aqui alguns esclarecimentos sobre os requerimentos gostaria muito de agradecer a presença do nobre do excelentíssimo prefeito da nossa cidade o prefeito Geraldinho se faz presente muito obrigado e o público presente também. Se o senhor quiser fazer parte do plenário sinta-se à vontade já providenciamos uma cadeira aqui. como estamos no início dos trabalhos existem algumas dúvidas em relação ao andamento da casa. Queria fazer aqui um esclarecimento a respeito dos requerimentos sobre o questionamento feito na última sessão com relação aos pedidos de vista e adiamento das votações. informo que não poderá ser solicitado em casos de requerimentos e emoções nesses dois casos seguirão para a deliberação do plenário que será discutido e votado. As demais proposituras será possível sim. Os apartes para a discussão das matérias é permitido terá duração de um minuto. E também gostaria aqui de conversar com todos os vereadores e deliberar pelo plenário a questão da discussão e votação dos requerimentos. diz que nós temos que ler todos depois voltar no requerimento mas eu acho que isso ocupa mais tempo queria consultar os nobres vereadores se a gente pode dar sequência como foi é lido e discutido o requerimento e de imediato votado. Todos de acordo? Ótimo. Peço que registrem ata por gentileza que houve esse acordo junto ao plenário. vamos passar a leitura dos requerimentos. Requerimento número 10 de 2021 solicite informações sobre o mapeamento das áreas desmatadas no município. Senhor presidente requeiro à mesa ouvido o igrejo plenário e atendidas as demais disposições regimentais que seja oficiado ao prefeito para que preste as seguintes informações relacionadas ao desmatamento em piedade. Um a Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente possui o mapeamento de áreas desmatadas no município que devem ser objeto de recuperação com plantio de árvores? Se sim favore enviar a listagem das localidades se não informar se há intenção de realizar o mapeamento e qual a previsão disso acontecer. Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa faça o presente requerimento cumprindo a função fiscalizatória do mandato e para que possa desenvolver projetos em parceria com o terceiro setor e cidadãos para reflorestamento no nosso município. Vou reler esse último. Projetos em parceria com o terceiro setor e cidadãos para reflorestamento no nosso município. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva 1º de fevereiro de 2021 Assinado Caio César da Silva Martori Vereador PSDB Requerimento número 10 do ano de 2021 em discussão Não havendo quem queira discutir coloco em votação pelo processo simbólico quem estiver de acordo permanece sentado quem for contrário que se levante. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 11 de 2021 Solicita informações relacionadas à divulgação dos gráficos diários do Covid-19 no município. Senhor presidente Requeiro à mesa ouvido o igrejo plenário e atendidas demais disposições regimentais que seja oficiado ao prefeito para que preste as seguintes informações relacionadas à divulgação dos gráficos diários do Covid-19. Verificando a página especial sobre informações do Covid-19 no site da Prefeitura de Piedade notei que os gráficos diários do Covid-19 não estão sendo publicados. Por qual motivo? Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa faça o presente requerimento cumprindo a função fiscalizatória do mandato tendo em vista que pelo princípio da transparência dos atos públicos os gráficos diários relacionados ao Covid-19 no município são uma ferramenta de informação à população. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva 1º de fevereiro de 2021 Caio César da Silva Martori Vereador do PSDB Requerimento número 11 do ano de 2021 em discussão excelentíssimo senhor presidente desta casa mesa diretora excelentíssimo senhor prefeito do município de Piedade nobres pares população aqui presente no plenário e a população que acompanha pelas redes sociais só pedir para explicar que o que eu estou pedindo aqui são os gráficos a prefeitura divulga os boletins com os números mas os gráficos contém outras informações que não saem no boletim o boletim é algo mais didático para a população poder entender e esses gráficos eles já não estão sendo publicados desde julho do ano passado então não é uma coisa da administração atual é uma coisa que a administração anterior não sei por qual motivo parou de publicar então estou solicitando para que volte a ser publicado naquela página especial do covid para que a gente possa ter mais detalhes aí sobre o covid-19 e aí então eu peço aprovação dos nobres pares desse requerimento é isso presidente obrigado requerimento continua em discussão eu gostaria de cumprimentar inicialmente o senhor cumprimentando cumprimentando o senhor presidente vereadora Dilson Castanho cumprimentando também a mesa constituída prezados vereadores público e também o povo verdadeiro que nos assiste através das redes sociais é muito importante realmente eu quero aqui parabenizar também o vereador Caio porque eu precisei e eu fiz um detalhado estudo nesse final de semana sobre número de casos evolução desde quando os boletins foram publicados e isto porque existe uma uma tendência de evolução queda são leituras importantes e gráficos traduzem esses números esta é uma sugestão muito importante porque eu gostaria e fiz um levantamento por idade caso a cá desde março quando foi publicado quantos números quantas pessoas foram infectadas por faixa etária foi um trabalho muito grande mas nós precisamos de elementos para esse acompanhamento da própria comissão sugerida na resolução e eu como sei que leitura de gráfico não é fácil mas ele mostra a tendência existe um gráfico no ministério da saúde que trata do município específico de piedade porque entra no ministério da saúde e publica o nome da cidade etc ali tem um gráfico do número de casos realmente mas ele não é atualizado o gráfico que está no ministério da saúde ele ele publica os números até dezembro então realmente é uma informação muito importante só a para encerrar a minha palavra entre as minhas publicações entre os meus estudos com os números uma uma conclusão lógica uma conclusão lógica os piores meses do de número de infectados janeiro e fevereiro só na primeira semana do mês de fevereiro nós tivemos nada menos do que 160 casos totalizando isso foi a metade do mês de janeiro na primeira semana de fevereiro em uma semana nós conseguimos ter uma constância 30 35 é claro foram testados foram testadas muito mais pessoas e isso é uma tendência de crescimento mas é importante a gente saber os elementos que fazem com que você faça essa leitura ainda que através de gráficos obrigada continua em discussão o requerimento não havendo mais vereador para discutir coloco em votação pelo processo simbólico quem estiver de acordo permanece sentado quem for contrário que se levante requerimento aprovado por unanimidade requerimento número 12 de 2021 solicite informações relacionadas a demanda reprimida no atendimento de especialidades médicas do ambulatório médico e odontológico municipal de piedade senhor presidente requeiro à mesa ouvido igrejo plenário e atendido às demais disposições regimentais que seja oficiado ao prefeito para que preste as seguintes informações relacionadas ao ambulatório médico odontológico municipal de piedade um quais especialidades médicas o município atende no ambulatório médico e odontológico municipal de piedade favor listar as especialidades por gentileza dois existe demanda reprimida de alguma especialidade se sim favor informar quais especialidades possuem demanda reprimida e qual o número de pessoas aguardando atendimento barra procedimento barra exames requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público justificativa faço presente requerimento cumprindo a função fiscalizatória do mandato para que possamos saber quais são as demandas do município e buscar formas de contribuir com a diminuição das demandas reprimidas através de convênios e emendas parlamentares plenário vereador roberto rolanda silva primeiro de fevereiro de dois mil e vinte e um assinado caio césar da silva martório vereador psdb requerimento número doze do ano de dois mil e vinte e um em discussão não havendo vereador para discutir coloco em votação pelo processo simbólico quem estiver de acordo permanece sentado quem for contrário que se levante requerimento aprovado por unanimidade requerimento número treze de dois mil e vinte e um solicita informações relacionadas ao transporte de pacientes da saúde para outros municípios para tratamento médico senhor presidente requeiro a mesa ouvido igreja plenário e atendidas as demais disposições regimentais que seja oficiado ao prefeito para que preste as seguintes informações relacionadas ao transporte de pacientes da saúde para outros municípios para tratamento médico um quantos pacientes são transportados atualmente para tratamentos médicos em outras cidades quais são os veículos que realizam esses transportes favor enviar cópia dos relatórios de viagens dos últimos dois meses contendo o tipo de veículo motorista nome dos pacientes horários de saída e retorno dois existe transporte terceirizado de pacientes da saúde para tratamento em outras cidades favor enviar cópia do contrato requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público justificativa faço o presente requerimento cumprindo a função fiscalizatória do mandato para que possamos saber qual a demanda de pacientes em tratamento de saúde em outras cidades e tudo que envolve a prestação desse serviço à população plenário vereador Roberto Rolim da Silva 1º de fevereiro de 2021 Caio César da Silva Martori vereador PSDB requerimento número 13 do ano de 2021 em discussão peço licença para tirar a máscara mesa constituída desta casa nobres pares venha a esta tribuna a respeito do requerimento do nobre vereador Caio Martori não deixo de dizer que é muito importante o requerimento mas vale a pena lembrar que no tocante ao que se trata do transporte de pacientes e do contrato da empresa prestadora do tal serviço já é um contrato que ultrapassou mandatos esse contrato iniciou lá em 2019 e também foi renovado e ele fina agora no mês de maio e é sabido também que esses balanços são a cada quatro meses por quadrimestre então vai ser muito importante para a gente fazer essa comparação eu peço né que ao responder esse documento que o prefeito mande detalhadamente para que possamos ter o efeito comparativo do serviço prestado isso é muito importante porque é um contrato no que se trata de transporte público por empresas que ultrapassou o mandato como eu falei então é muito importante que a gente tenha esse efeito comparativo peço ao nobre prefeito que se faz presente se puder levar esse pedido as pessoas que irão responder tal requerimento eu agradeço muito né e vai dar para nós um parâmetro em todos os requerimentos como é início de mandato temos aí estamos no segundo mês de mandato o efeito comparativo vai ser muito importante para que possamos saber o andamento dos trabalhos como que anda a nossa cidade em todos os sentidos né já tem aqui outros requerimentos aprovados mas que venha esclarecido de quem de quem é a responsabilidade porque algumas coisas aqui são da atual gestão e outras da gestão passada então que venha por completo a resposta seria esse o meu pedido continua em discussão o requerimento não havendo quem queira discutir coloco em votação pelo processo simbólico quem estiver de acordo permanece sentado quem for contrário que se levante requerimento aprovado por unanimidade requerimento número 14 de 2020 e 1 voto de voto de pesar pelo falecimento do senhor Valdeci Alves de Moraes senhor presidente requeiro obedecido as formalidades regimentais que se registre em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Valdeci Alves de Moraes pessoa muito conhecida e estimada em nosso município fato ocorrido no dia 4 do 2 de 2021 requeiro ainda que após a deliberação desse ciência a família enlutada plenário vereador Roberto Rolim da Silva 5 de janeiro de 2021 eu acredito que essa data aqui do 4 do 2 acho que não está perto porque a data é 5 de janeiro não mas eu acho que acho que é uma questão de também existe aqui um erro formal no preenchimento que não prejudica o requerimento número 14 de 2021 está aqui com data de 2020 também tem mais uma outra falha de certa forma o requerimento assim que reajustado será esse voto de pesar será encaminhado a família enlutada requerimento número 15 de 2021 solicita informações relacionadas a coleta de resíduos sólidos no município de piedade senhor presidente requeiro a mesa ouvir do igrejo plenário atendido as demais exposições regimentais que seja oficiado ao prefeito para que preste as seguintes informações relacionadas a coleta de resíduos sólidos no município de piedade um foram registrados atrasos na coleta de resíduos sólidos no município em algum local do município de piedade no mês de janeiro dois favor enviar o cronograma de coleta indicando todos os itinerários da zona rural e urbana bem como a frequência de coleta de cada localidade três qual o valor pago por tonelada de resíduos sólidos residenciais e industriais pago para descarte para as empresas que realizam esse serviço quantas toneladas são coletadas de resíduos sólidos residenciais e industriais no mês no mês em piedade requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público justificativa faço presente requerimento cumprindo a função fiscalizatória do mandato para que possamos saber como está atualmente organizado o serviço de coleta de resíduos sólidos no município e quanto custa com essas informações vamos estudar a proposição de soluções para a demanda dos resíduos sólidos na nossa cidade plenário vereador Roberto Rolim da Silva 5 de fevereiro de 2021 assinado Caio César da Silva Martoli vereador PSDB requerimento número 15 do ano de 2021 em discussão excelentíssimo senhor presidente alô obrigado excelentíssimo senhor presidente Adilson Castanho mesa diretora excelentíssimo senhor prefeito do município de Piedade nobres pares população aqui presente população que acompanha pelas redes sociais eu fiz esse requerimento porque nós sabemos que a gestão dos resíduos sólidos é um desafio enorme no nosso município e com o início de mais uma gestão a gente quer colocar essa discussão em pauta novamente eu sei que é uma vontade enorme do prefeito fortalecer algumas áreas então a gente quer contribuir para esse desafio que hoje nós sabemos que a discussão atual do momento é de saúde só que a gestão dos resíduos sólidos afeta diretamente a saúde pública e nós temos visto uma alta crescente na produção de resíduos sólidos o que gera um impacto ambiental tremendo e gera uma dificuldade gigantesca por parte da municipalidade em fazer essa gestão a gente sabe que tem muitas discussões a serem feitas gestão regionalizada é uma delas fortalecimento de alguns setores então mas o motivo desse requerimento é justamente para saber os números atuais da gestão porque como eu disse essa demanda é crescente o que era o que se coletava dois anos atrás já não é mais já aumentou então a gente precisa saber para que a gente possa contribuir com essa discussão para a gente encontrar soluções que diminuam esse impacto certo então eu peço a todos os vereadores que aprovem o requerimento para que o executivo possa nos fornecer essas informações e a gente contribui aí com as soluções obrigado requerimento continua em discussão cumprimentando a todos em especial aqui o nosso prefeito que eu não fiz esse cumprimento formal na minha outra fala mas quero aqui desejar todo sucesso temos certeza que essa casa vai contribuir muito para o seu mandato enfim tratar de resíduos sólidos é um momento do nosso planeta o que fazer com os nossos resíduos sólidos nós consumimos mais nós temos embalagem nós não temos a cultura de fazer a a seleção e isso só promove problemas para todos de saúde de transformação existem muitas alternativas e nós estamos aqui diante de uns maiores problemas não somente do nosso município enfim a nossa discussão como disse o nobre vereador Caio vai além do nosso município é uma questão da região que tem que tratar desse problema como fazer a gestão dos resíduos sólidos do município mas uma coisa eu quero colocar é uma questão para ser incorporada também no currículo das nossas escolas educação na forma ação e conscientização da população porque é muito simples nós retiramos das nossas residências o saquinho amarra a boca está aqui é problema do município em recolher é problema do município em dar o destino correto mas eu digo para vocês em primeiro lugar é nosso problema nosso dever nós temos que dar o destino correto mas acima de tudo é a conscientização da população porque o que se coloca ali dentro também é um problema do cidadão o cidadão atuando de forma responsável então eu aqui eu destaco mais uma vez esse tema como sendo uma das maiores questões do nosso município eu estive a propósito esta semana na secretaria de agricultura conversando com o nosso secretário e foi tratado desse assunto realmente vereador Caio no tempo em que nós estávamos atuando na gestão como prefeita nós nós tínhamos mais ou menos 30 toneladas dia hoje nós estamos por volta de 38 toneladas dia é um número muito elevado então é a hora de estarmos promovendo exatamente a seleção e a coleta e promover também ambientes próprios para essa seleção tá certo muito obrigada pela palavra requerimento continua em discussão mesa constituída nobres pares peço a dispensa das formalidades e vou direto ao assunto do requerimento muito oportuno esse levantamento né há de se lembrar que nós tivemos problema com aterro sanitário que existia em nosso município e a solução para esse problema foi contratar empresas para cuidar e para transportar o nosso lixo e infelizmente já alguns anos nada foi feito nesse sentido de melhoramento o que que aconteceu comodismo tá indo tá saindo pega aqui sobra um pouco e assim por diante mas a bem da verdade houve eu acho que até a compra de um terreno no mandato de hoje vereadora a nossa prefeita Maria Vicentina mas não teve sequência não se desenvolveu projetos né ficou estagnado e cada dia a bola de neve para não se falar bola de lixo só aumenta e onera os cofres públicos sim é oportuno mas nós precisamos verdadeiramente buscar uma solução para o problema acho eu acompanhando e também trabalhei há um tempo atrás em uma empresa que cuida do segmento dos resíduos primeiro passo um centro de triagem vai diminuir e muito a quantidade e certamente sobrará para investir nos projetos mais arrojados que é a grande necessidade tenho certeza que virá até nós porque a pessoa que cuida desse setor é a mesma não houve troca é uma continuidade né de mandato é uma continuidade de trabalho né o Elton que é a pessoa responsável né ele está à frente da pasta continuou então certamente ele tem todos esses dados para nos fornecer e aí a gente tomar o norte mas verdadeiramente eu sei que não se faz em um ano não se faz em dois mas eu creio que se trabalhar com afinco nos quatro anos a gente chega a uma solução a esse problema parabéns pelo requerimento senhor presidente uma parte posso ir uma parte me perdoa não vi por favor uma parte eu falo daqui tá desligado somente para esclarecimento da nossa população realmente quando nós assumimos o nosso governo nós não o nosso é aterro sanitário estava já no limite não tinha mais o que fazer compramos o terreno ao lado e fizemos sim um projeto para a criação de um novo aterro sanitário esse projeto existe foi pago por uma empresa naturalmente é é preservando toda a a legalidade nesse sentido e o que nós chegamos à conclusão que para instalar um novo aterro sanitário o dinheiro gasto para esse novo aterro com uma vida útil de cinco anos ficava mais barato transportar o lixo do que é construir esse aterro porque para poder é vamos dizer atender a toda legislação ambiental e que de fato nós temos que atender isso daí é o primeiro o primeiro item a ser preservado atendimento a toda legislação ambiental que é uma questão de futuro de vida e então era era um o preço que íamos gastar na construção desse aterro era realmente muito grande obrigado eu que agradeço pela contribuição sim eu acompanhei mas não há nem de se pensar numa cidade que nós estamos em crescimento em desenvolvimento um projeto de cinco anos é totalmente enviado mas a gente sabe que existe hoje no mercado inúmeros modelos né e e é para isso que a gente tem que correr para isso que a gente tem que avançar não o modelo passado que isso já não funciona mais mas que é possível sim a gente buscar uma solução sim não sei há quanto tempo não sei precisar isso porque demanda de muito investimento e há de se dizer também que o lixo não é lixo o lixo é matéria prima ele transformado vira aí o biodiesel carvão e tudo mais obrigado requerimento continua em discussão mesa constituída nobres colegas vereadores senhor prefeito bom eu acompanhei mais ou menos essa situação durante esse mandato outro mandato e esse mandato gente é terrível o maior inimigo do nosso do município de qualquer município se chama C TESB é um órgão incrível é um órgão que não dá para você contar com eles é terrível é terrível eu não sei até porque que existe esse órgão aí eu não sei porquê porque ele só cria um problema qualquer problema e a a nobre colega sabe disso e nós o Elton que está hoje que já trabalhou já está hoje trabalhou em cima disso e eu cobrava porque o realmente o pessoal desses lavadores de cenouras sobra aquelas aquelas também restos de produtos que não sabem o que fazer e o rapaz e eu ia em cima do Elton para que e ele mostrava para mim os documentos gente é impossível é impossível eu acho que esse daí tem que bater pesado em cima da CETERB para que ele libere libere você já pensou oito anos atrás foi comprar um terreno para construir um 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 lixão para um atero sanitário vamos dizer e não conseguimos passou mais quatro anos meu Deus do céu o que será que a gente tem que fazer eu pergunto para alguém que está mais entendido do que eu para que me traga aí uma resposta disso daí para que nós possamos trabalhar em cima desse daí porque não é possível um negócio desse então gente eu acho que aqui está aproveitando o senhor prefeito para que em cima da CETESP é o órgão que segura tudo e não deixa sair nada porque todo mundo tem já veio já veio já veio já veio o pessoal de fora querer montar usina aqui em Piedade já tem até o lugar a prefeitura tem até o lugar para você montar uma usina o prefeito acho que deve saber que fica ali quase ali da divisa de Votorantia ali que é alto ali já tem um terreno lá para que possa fazer isso daí então eu acho que nós o que caber para nós nós vamos ter que fazer mas é impossível tem que trabalhar muito em cima disso daí tá obrigado senhor presidente continua em discussão o requerimento boa noite a todos boa noite senhor presidente a mesa abres pares excelentíssimo senhor prefeito ao público presente aqui na leitura do requerimento me restou uma dúvida durante a discussão foi falado que houve a compra de um terreno ao lado do aterro sanitário para que fosse feito um novo aterro sanitário e que após um estudo de viabilidade descobriu que não era viável esse estudo de viabilidade foi feito antes ou após a compra do terreno e não sei se foi após não deveria ter sido antes e se foi antes se foi constatada a falta de viabilidade por que foi feita a compra do terreno é só uma questão que foi levantada durante a discussão posso pedir uma parte o terreno foi aprovado pela CITESB para construção desse novo aterro antes da compra a CITESB escolheu foi um ano para ver qual seria o terreno adequado que não estava próximo de residências que não tinha também nascentes e alguns detalhes e a proposta era a construção de uma nova de um novo aterro mas uma vez feito o projeto para construção verificou-se que vamos dizer hoje em dia manta proteção cavas foi o tempo de uso e o valor que ficaria para esse projeto nós até então não tínhamos o projeto para saber exatamente quantas cavas caberiam tudo isso só para entender bem a compra foi feita havia um estudo prévio mas no estudo não contava o tempo de duração daquele aterro havia aprovação da CITESB requerimento continua em discussão peço licença aqui para tirar a máscara senhor presidente mesa constituída nobres vereadores aí população presente prefeito sr. Geraldo boa noite a todos olha esse requerimento aqui vereador ele chegou em uma hora oportuna mesmo tem o meu apoio mas é bastante complexo a situação dos resíduos sólidos a gente vem acompanhando eu trabalhei na gestão da ex-perfeita hoje vereadora Maria Vicentina e sei o quanto foi trabalhado em prol de um resultado para esse tipo de material então a gente nós tem estudo que a gente vem acompanhando através das da internet que os oceanos do planeta já não vai muito tempo já estão todos cheios de de plástico então a gente vê que a situação é no planeta inteiro e é é só nós observarmos que quando qualquer estiagem que acontece no nosso município os nossos recursos que a nossa água tem uma diminuição muito grande a gente começa a acompanhar através dos córregos e os rios o montante de material exposto então é bastante tem que é presidente arrumar trabalhar numa situação mesmo é urgente então só que muitas vezes os gestores perante a legislação que tem que ser cumprida a legislação fica muitas vezes diante de um processo muitas vezes assim travado num sistema então a gente sabe que a importância de mais um espaço físico como a vereadora citou aqui aqui no nosso município mas até hoje né vereadora que a legislação ainda não vem de encontro com esse problema então como o vereador comentou muitas vezes ficamos travado diante de uma de uma legislação que o gestor muitas vezes ele quer achar uma situação mas muitas vezes a situação fica diante de um sistema mas é muito importante viu vereador tem o meu apoio tem o meu voto que precisamos pensar urgentemente isso é muito preocupante a situação muito obrigado senhor presidente requerimento continua em discussão não havendo mais vereador para discutir o requerimento coloco em votação pelo processo simbólico quem estiver de acordo permanece sentado quem for contrário que se levante requerimento aprovado por unanimidade faremos agora a leitura das indicações consultos nobres pares para que a gente abrevia a leitura que não leia as indicações como um todo somente número da indicação emenda e o autor para que facilite que é um um grande número de indicações podemos fazer dessa forma senhor presidente uma parte uma questão uma sugestão sugestão não até uma pergunta isso seria somente para essas indicações ou isso vai se tornar constante na legislatura eu acho importante ler a emenda e a indicação em si não precisa necessariamente da justificativa mas a indicação em si eu acredito que é interessante ler bom podemos consultar o plenário eu digo que eu sou a favor de ler o número de indicação emenda e o autor coloco aqui uma parte presidente eu concordo com os colegas mas eu gostaria de que fosse observado está sendo observado que no momento nós temos um grande volume de indicações que até agora não foram encaminhadas ao executivo para que ele possa verificar a possibilidade de executar e são ações urgentes e que dado o adiantado da hora é possível que não se consiga ler como na sessão passada já não foi lido então assim excepcionalmente pelo menos para essa para esse começo nessas primeiras sessões acho que seria melhor em razão da urgência para que o executivo possa logo receber e colocar na programação vamos tentar ser prático e já a gente já põe uma posição vamos fazer que essa e mais duas sessões nós faremos dessa forma e depois a gente discute novamente e volta ao normal posso colocar em votação dessa forma de acordo presidente está em votação quem concorda por favor permaneça sentado quem for contrário que se levanta está aprovado por todos indicação número 1 de 2021 indica construção de banheiros na feira livre assinado Alex Pinheiro da Silva vereador PTB indicação número 2 de 2021 indica estudo para alterações do tráfego na Avenida General Valdomiro de Lima assinado Alex Pinheiro da Silva vereador PTB indicação número 3 2021 indica estudo para elaboração de programa de incentivo aos produtores rurais assinado Alex Pinheiro da Silva vereador PTB indicação número 4 de 2021 indica a colocação de tampas na rede coletora de águas pluviais e a limpeza capinagem e retirada de entulhos ao redor dela do conjunto habitacional Ayrton Senna assinado Alex Pinheiro da Silva vereador PTB indicação número 5 de 2021 indica o retorno do programa social de incentivo à regularidade fiscal pró-social assinado Alex Pinheiro da Silva vereador PTB indicação número 6 de 2021 indica um planejamento para emprego da tecnologia LED na iluminação pública do município assinado Alex Pinheiro da Silva vereador PTB indicação número 7 de 2021 indica a construção de bases de concreto no bairro do Piraporão assinado Alex Pinheiro da Silva vereador PTB indicação número 8 de 2020 indica a realização de estudo para melhorias no bairro dos Oliveiras e no bairro dos Tenórios Alex Pinheiro da Silva vereador PTB indicação número 9 de 2020 indica a realização de estudo para melhorias no bairro do Piraporão Alex Pinheiro da Silva vereador PTB indicação número 10 indica a realização de estudo para melhorias no bairro nos bairros Siriaco de cima e Siriaco de baixo Alex Pinheiro da Silva vereador PTB indicação número 11 2021 indica a realização de estudo para melhorias na Vila Moraes Campininha Vila 9 e bairro dos Pintos Alex Pinheiro da Silva vereador PTB indicação número 12 de 2021 indica a realização de estudo para melhorias no bairro Horizonte Verde e bairro do Poço Alex Pinheiro da Silva vereador PTB indicação número 13 de 2021 indica a elaboração do projeto lei para conceder isenção de PTU aos pacientes com câncer no município de Piedade assinado Alex Pinheiro da Silva vereador PTB indicação número 14 de 2021 indica estudo para implantar um local exclusivo para estacionamento de veículos de frete e carretos Alex da Silva vereador PTB indicação número 15 indica a pavimentação da rua Eugênio Falco da Paixão Vila Maria Alex Pinheiro da Silva vereador PTB indicação número 16 indica a criação de uma força-tarefa para trabalhar na questão da iluminação pública no município de Piedade vereador Alex da Silva PTB indicação número 17 de 2021 indica a alteração da lei municipal número 3.756 de 13 de dezembro de 2006 vereador Nelson Prestes e Oliveira PSDB indicação número 19 indica a manutenção da estrada PDD 020 que dá acesso aos bairros Piraporinha e Colégio José Anésio Xavier Leme vereador PP indicação número 20 de 2021 indica a manutenção passar a roçadeira no acostamento da estrada dos lavradores José Anésio Xavier Leme vereador PP indicação número 21 de 2021 indica a implantação de iluminação do campo de futebol do bairro dos Correias Caio César da Silva Martori vereador PSDB indica a manutenção indicação número 22 de 2021 indica a manutenção da vicinal no bairro Santos e Paiol Caio César da Silva Martori vereador PSDB indicação número 23 indica o estudo de sistema de segurança de tráfego nas ruas Xosaco no rama Caio César da Silva Martori vereador PSDB indicação número 24 de 2021 indica a manutenção da rua 7 do bairro dos Moreiras Caio César da Silva Martori vereador PSDB indicação número 25 2021 indica a instalação de iluminação pública na via da Vila Moraes Caio César da Silva Martori vereador PSDB indicação número 26 indica a aquisição de doses de vacina contra o covid desenvolvidas pelo Instituto Butantan indicação vereador Vande Augusto Rodrigues DEM indicação número 27 de 2021 indica a colocação de uma linha de tubos no asfalto da estrada do bairro do Piraporinha indicação Mauro Vieira Machado vereador PT indicação número 28 de 2021 indica a colocação de lombada na estrada Carolina Paz Grangeiro no bairro dos Garcias José Anésio Lemes vereador PP Vande Augusto Rodrigues vereador DEM indicação número 29 de 2021 indica a manutenção da estrada vicinal do bairro Bento Ruivo indicação do vereador Caio César da Silva Martori PSDB indicação número 30 de 2021 indica a manutenção das vicinais no bairro da Bateia indicação do vereador Caio César da Silva Martori indica a manutenção da rua no bairro do Siriaco Caio César da Silva Martori vereador PSDB indicação número 32 de 2021 indica a limpeza do terreno do terreno no bairro da Liberdade Jardim Oriental indicação do vereador Caio César da Silva Martori PSDB indicação número 33 de 2021 indica a manutenção da vicinal no bairro do Piratuba Caio César da Silva Martori vereador PSDB indica a manutenção da estrada de ligação entre os bairros Furnas e Soares vereador Mauro Vieira Machado PT indicação número 35 de 2021 indica a manutenção na estrada do bairro dos Pires vereador Mauro Vieira Machado PT indicação 36 de 2021 indica a manutenção da estrada do bairro dos Vieirinhas vereador Mauro Vieira Machado PT indicação número 37 indica a manutenção da rua Eurico Vieira Cardoso no bairro dos Cotianos vereador Caio César da Silva Martori PSDB indicação número 38 2021 indica a construção de uma praça e um campo de futebol no CDHU vereador Ezequiel Antônio da Silva além de melhorias diversas vereador Caio César da Silva Martori PSDB indicação número 39 indica a manutenção da vicinal no bairro da Campininha vereador Caio César da Silva Martori vereador PSDB indica a limpeza de galeria de águas pluviais e da rua Benjamin da Silveira Baldi indicação do vereador Caio César da Silva Martori vereador PSDB indica a limpeza indicação número 41 indica a limpeza de córrego e manutenção da estrada velha de Itapiraí e rua Angelina de Campos Lima indicação do vereador Caio César da Silva Martori PSDB indicação número 42 2021 indica a manutenção de abrigo de ônibus do bairro dos Tenórios indicação do vereador Mauro Vieira Machado PT indicação número 43 indica a extensão da rede de iluminação pública na pista de caminhada dos vereadores Mauro Vieira Machado questão de ordem eu preciso sair que eu não estou legal ele não está legal fique bem peço que alguém acompanhe o vereador Zé Nézio se possível ele não está passando bem por gentileza que tiver alguém da casa que pode dar esse auxílio eu agradeço por favor por favor continuando indicação podemos continuar indicação número 43 2021 indica a extensão de rede de iluminação pública na pista de caminhada vereadores Mauro Vieira Machado PT e vereador Vande Augusto Rodrigues DEM indicação número 44 de 2021 indica o reparo de travessia elevada da avenida Raimundo no Mato Leite Mauro Vieira Machado vereador PT indicação número 45 indica a manutenção de vicinais no bairro dos Cavalheiros vereador Caio César da Silva Martori PSDB indicação número 46 de 2021 manutenção das vicinais no bairro do Funil indicação do vereador Caio César da Silva Martori PSDB indicação número 47 de 2021 indica a manutenção das vicinais no bairro do Caite Zal Caio César da Silva Martori vereador PSDB indicação número 48 indica um estudo para desassoreamento do Rio Pirapora vereador Mauro Vieira Machado PT indicação número 49 de 2021 indica o reajuste do salário dos agentes comunitários de saúde assinado Vande Augusto Rodrigues vereador DEM e Mauro Vieira Machado vereador PT indicação número 50 de 2021 indica o fornecimento de um vigia ou que seja intensificada a patrulha da GCM na região próxima a OAB nos dias de plantão da triagem indicação do vereador Vande Augusto Rodrigues DEM indicação número cinquenta e um dois mil e vinte e um indica a manutenção em estrada do bairro da Campininha a Dilson Castanho vereador DEM indicação número cinquenta e dois indica a manutenção da rua em frente à praça Cônigo Giorgio Mutsisano no Parque da Torre indicação do vereador Adilson Castanho DEM indicação número cinquenta e três de dois mil e vinte e um indica a manutenção da rua Nilda Leite Soares no bairro do Butuca indicação de Vande Augusto do vereador Vande Augusto Rodrigues DEM indicação número cinquenta e quatro de dois mil e vinte e um indica a manutenção da estrada entre a Nova Olinda e a rodovia Bungiro Nacal vereador Mauro Vieira Machado PT indicação número cinquenta e cinco de dois mil e vinte e um indica a manutenção de estrada do bairro Gurgel Mauro Vieira Machado vereador PT indica a implantação do programa recomeço no município de Piedade indicação da vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho vereadora PSDB indica a extensão de iluminação pública no bairro do Caetesal de Cima indicação assinado pelo vereador Adilson Castanho DEM e Joacildo Soares PSD Santos Joacildo Santos indica a instalação número cinquenta e oito de dois mil e vinte e um indica a instalação de um redutor de velocidade na rua Antônio de Souza Lopes assinados a vereadora Adilson Castanho e Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva indica a proibição de tráfico de caminhões veículos articulados e ônibus nas ruas Antônio de Souza Lopes e na rua Carlos Augusto de Camargo assinados os vereadores Adilson Castanho DEM e Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva PSD indica indicação número sessenta indica a manutenção da estrada vicinal que cota a estrada velha Piedade Sorocaba no bairro do Juru Pará assinado Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva PSD PSD não acho que está PSD está certo indicação número sessenta e um de dois mil e vinte e um indica a manutenção da estrada vicinal Ismael Abrantes que liga a rodovia SP 250 até o bairro Sarapuí dos Luz indicação da vereadora Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva indica indicação número sessenta e dois de dois mil e vinte e um indica a retomada da elaboração do plano e fundo municipal de cultura indicação do vereador Valdinei Aparecido Mariano Franco MDB indicação sessenta e três de dois mil e vinte e um indica a limpeza do acostamento da estrada municipal Elias Godinho da Silva assinado vereadora Dilson Castanho DEM indicação número sessenta e quatro de dois mil e vinte e um indica melhorias nos cemitérios assinado Nilza Maria do Santos Godinho vereadora PSDB indicação número sessenta e seis de dois mil e vinte e um indica a manutenção de vicinais no bairro dos Cavaleiros assinado Caio César da Silva Martório vereador PSDB e Adilson Castanho vereador DEM indicação número sessenta e sete indica a instalação de iluminação pública na rua Paraná no Jardim Sinibaldi indicação do vereador Caio César da Silva Martório PSDB indicação número sessenta e oito indica a instalação de iluminação pública na viela Moacir Alves de Moraes do bairro Bom Pastor indicação Caio César da Silva Martório vereador PSDB as indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal o tempo foi exato encerra o nosso tempo e declaramos intervalo regimental por quinze minutos e não deu o tempo suficiente para tema livre também são dezenove horas e trinta minutos cravados dezoito dezoito desculpa uma questão de de ordem seria assim já não tivemos o tema livre na semana passada já não não teremos hoje eu conforme o tema livre às vezes foge do contexto e eu gostaria de solicitar pelo menos cinco minutos então pelo nosso regimento o que é permitido se fosse para leitura de algum documento existe a possibilidade até de mais trinta minutos mas para o tema livre não é possível se ele encerra em uma hora em uma hora e meia infelizmente gostaria muito que eu também estou escrito acho que até por primeiro vamos para o intervalo regimental quinze minutos peço a excelentíssima senhora secretária que faça a chamada regimental adilson castanho presente alex pinheiro da silva alexandre pereira presente caio césar da silva martori presente jefferson donizete cardoso presente joacildo xaver dos santos presente josé anésio xaver lemes maria vicentina godinho pereira da silva presente mauro vieira machado presente nelson preces de oliveira nilza maria dos santos godinho valdinei aparecido mariano fran presente vande augusto rodrigues temos doze presentes e uma ausência nesse momento mas ele se retirou com a permissão do nosso presidente sim vereador josé anésio por motivo de saúde ele precisou se retirar do plenário passamos a ordem do dia projeto de resolução número dois de dois mil e vinte e um projeto de resolução número dois de dois mil e vinte e um dispõe sobre a criação da comissão especial de covid no âmbito da câmara municipal de piedade o presidente da câmara municipal de piedade estado de são paulo no uso de suas atribuições legais faz saber que a câmara municipal aprovou e ele promulga a seguinte resolução artigo primeiro fica criada a comissão especial do covid dezenove no âmbito da câmara municipal com objetivo de inciso primeiro acompanhar a situação fiscal e a execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas à emergência de saúde pública relacionada ao coronavírus covid dezenove dezenove inciso segundo fiscalizar o processo de aplicação das doses de vacina contra o covid dezenove inciso terceiro acompanhar o procedimento de retomada e reabertura das escolas parágrafo primeiro a comissão especial de covid será constituída por cinco membros parágrafo segundo os trabalhos poderão ser desenvolvidos por meio virtual nos termos definidos pela presidência da comissão parágrafo terceiro a comissão realizará mensalmente reunião com secretário municipal de orçamento e finanças para avaliar a situação fiscal e a execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas à emergência de saúde pública relacionada ao coronavírus covid dezenove parágrafo quarto a comissão realizará mensalmente reunião com secretários municipais de saúde e de educação para avaliar os previstos os incisos segundo e terceiro parágrafo quinto bimestralmente será apresentado e avaliado o relatório circunstanciado da situação fiscal e da execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas à emergência de saúde pública relacionada ao coronavírus covid dezenove artigo segundo esta comissão terá vigência de seis meses podendo ser prorrogado por igual período artigo terceiro esta resolução entra em vigor na data de sua publicação justificativa em 2020 fora criada a comissão especial de 2019 a comissão especial de covid dezenove esta perdeu tua vigência em 31 de dezembro de 2020 tendo em conta que a pandemia ainda é uma realidade nesse município e que há ainda o recebimento de recursos extraordinários e um processo de vacinação que deve ser fiscalizado por esta casa de leis a comissão especial deve ser recriada a fim de garantir transparência e a legalidade no uso dos recursos públicos e aplicação de vacinas plenário vereador Roberto Rolinda Silva 5 de fevereiro de 2021 assinado Wander Augusto Rodrigues vereador e demais assinaturas aqui em discussão o projeto de lei desculpa projeto de resolução posso ah ele vai defender eu tenho uma parte agora posso lá posso discutir o projeto mas não a pena peço licença para tirar a máscara a criação da comissão ela visa além de trazer transparência trazer uma sensação maior de segurança para o nosso munícipe uma vez agora que com a retomada da reabertura das escolas retomada das aulas e com o início do processo de vacinação muitas pessoas vem nos procurando para saber como será o que está acontecendo e também a gente recebe muita denúncia a sensação que pelo menos eu tenho não sei se os nobres pares também tem é que a população munícipe tem a sensação de que a gente não está fiscalizando a sensação de que não há uma fiscalização quanto por exemplo a vacinação a gente viu isso com a quantidade de denúncias que viemos recebendo então a criação da comissão é também uma resposta para o nosso munícipe e uma tentativa de dar mais segurança a eles para que eles se sintam seguros na situação na ideia de que há alguém fiscalizando e a nossa ideia aqui a ideia da criação dessa comissão é a disponibilização de dados é conseguimos ter mais dados uma vez que que nós nós estamos brigando aí por alguns alguns números e algumas listagens e agora com a comissão fica mais fácil para que a gente possa alcançar esses objetivos projeto de resolução continua em discussão cumprimentando a todos a mesa constituído nosso presidente e demais vereadores eu quero dizer que muito muito é muito importante a criação dessa comissão porque é um dever do poder público estar à frente de todas essas ações sobretudo este momento em que o mundo passa por isso mas vamos agora ter um olhar mais específico para o município de piedade o município de piedade tem fechou o mês com mil oito mil seiscentos e oitenta e dois casos de covid mil oitocentos e trinta e três casos o total no dia seis do dois setenta e dois óbitos aproximadamente quatro por cento entre os óbitos noventa e um vírgula seis por cento pertence aos idosos sete por cento entre trinta e quarenta e nove anos e um óbito nós tivemos de uma jovem o ano passado de quinze anos infelizmente enfim é um momento complexo é um momento de crise e é um momento onde nós temos que estar ali para e passo a todas as ações do município estive na vacinação na semana passada acompanhando a vacinação que foi feita na quinta-feira no pátio da rodoviária quero aqui deixar também um apelo a nossa população a conscientização muitos jovens ali sendo vacinados direito gente é direito está lá dentro da programação do ministério da saúde mas aqui o próprio ministério da saúde não esclareceu muito bem esses profissionais da saúde na linha de frente eu não estou aqui fazendo alguma nenhuma crítica a nossa organização pelo contrário muito importante quero aqui parabenizar todo o empenho da nossa equipe da secretaria da saúde de estar informando levando o que o que eles podem fazer nós recebemos poucas doses as doses das vacinas estão chegando semanalmente e nós temos que ter prioridade da prioridade faço aqui um apelo a comissão se constituída for trazer exatamente esses anseios da nossa população ali eu tive uma impressão que era assim olha estamos no direito mas salve-se quem puder o direito claro está lá preservado mas nós queremos dizer que nós temos idosos nós temos pessoas com comorbidades que são muito mais vulneráveis estão aí podendo ser infectados os jovens também são infectados mas vocês viram o índice 7% contra 91 então eu faço um apelo a essa comissão que leve algumas sugestões algumas sugestões até de outros municípios que estão oferecendo a melhor vacinação dentro das possibilidades local apropriado horário apropriado atendendo principalmente os nossos idosos hoje eu também quero louvar a Secretaria da Saúde que colocou já um telefone à disposição para cadastrar acamados a partir de 60 anos mas peço com mais atenção será que todos farão esse cadastro tem lá um telefone 3340 1400 para todos os acamados fazerem ao mesmo tempo eu quero louvar também essa comissão que fará o acompanhamento da reabertura das escolas essa reabertura que já deveria ter acontecido educação é um direito humano e essencial e em termos de covid vocês sabem o quanto isso mexeu com a vida das pessoas e a volta tem que ser com a maior segurança com o maior cumprimento a todas as regras para que todos se estejam protegidos e o uso de máscara álcool em gel higienização das mãos não ter aglomeração isso já ajuda e muito e acima de tudo vocês sabem eu não vou tratar desse assunto mas a nossa aprendizagem já vai entrar com uma defasagem faço aqui um apelo para que essa comissão também tenha olhos para esse ponto emergencial a volta com segurança muito obrigada projeto de resolução continua em discussão excelentíssimo senhor presidente mesa diretora nobres pares público aqui presente e o público que nos acompanha pelas redes sociais perfeito eu gostaria de parabenizar o vereador Wande pela iniciativa da comissão a presidência por dar andamento nos trabalhos e também a fala da vereadora Maria Vicentina eu gostaria de acrescentar a importância dessa comissão em relação ao que eu já falei no meu discurso de posse da independência do legislativo é fundamental que nós tenhamos a atuação conforme o que preceitua a nossa constituição função primordial de fiscalização nós a população precisa enxergar no vereador também aquele fiscalizador não só do prefeito porque nós somos guardiões da lei tanto da constituição federal estadual da lei orgânica do município e da de toda a legislação que envolve então além disso a gente pode contribuir e muito com a organização dos trabalhos é claro que cada um tem a sua função como vereador mas uma comissão ela deixa os trabalhos mais robustos a gente ganha em representatividade afinal existe um ditado que todos conhecem que unidos somos mais fortes então a comissão ela vai ter uma diversidade de pensamentos isso é importante que cada um vai colocar a sua visão nós temos vereadores com campos de atuação diferentes e isso é importante para que cada um dentro da comissão contribua com a sua vivência com a sua experiência para que a gente possa também além de fiscalizar contribuir com o executivo com soluções para todas essas demandas que foram colocadas a gente precisa de imunização urgente a gente precisa eu espero que essa discussão esteja ocorrendo em todas as câmaras pelo menos do nosso estado de São Paulo que está do Brasil e é uma discussão que deveria estar acontecendo no congresso nacional para que o executivo federal aumente urgente o número de vacinas para que a população possa ser imunizada o mais rápido possível sem isso a gente não vai conseguir resolver todos os problemas porque falta estrutura isso não estou falando de piedade estamos falando do Brasil falta estrutura para que a gente possa se prevenir e a imunização é a única garantia que nós temos para que a gente possa voltar a vida normal tá então reforço nós nobres pares também fomos eleitos pelo povo a nós foi confiado essas e muitas missões é por isso que essa comissão é tão importante nesse momento então eu peço também a aprovação do projeto de resolução para que a gente possa trabalhar e trabalhar firme para sair dessa situação obrigado continuem em discussão mais uma vez peço a dispensa das formalidades para ir direto ao assunto projeto de resolução que está em discussão uma vez ele aprovado será feito sim é a formação da comissão e muito muito importante nesse momento muito importante porque eu acho que essa nossa discussão tem que ir além do nosso município né isso tem que chegar até o governador para que haja mudança para que haja mudança nos critérios de distribuição é muito preocupante a forma que está sendo feito não está aqui mas tenho certeza que pedindo isso vai ser atendido nós temos aí é uma parte dos nossos munícipes que são os portadores de necessidades especiais eles não estão na classificação do imediato né eles ficaram esquecidos e na maioria das vezes ele tem eles tem inúmeras limitações de saúde não é possível não é possível que o governador junto com a sua assessoria ele não tem olhado para isso não dá para entender né temos aqui a antiga pai que hoje mudou de nome as nossas crianças e inúmeros outros fala-se criança mas tem adultos ali também que eles não tem um olhar de quem realmente pode mudar voltado para eles alguns pais já me procuraram que é difícil segurar essa criança só em casa é mais difícil isolar essa criança pelo fato dele interagir com os colegas poder sair ir lá para o centro e assim por diante como que eles seguram essas crianças em casa é mais difícil ainda e a gente sabe a gente sabe não desculpa meu ponto de vista existe inúmeros países aí desenvolvendo as fórmulas para vacina vem crescendo o país vizinho que é a Argentina está numa ascendência muito grande e outros países e outras vacinas vacinas que foram criadas dúvidas sobre elas estão aí com uma aprovação de mais de 90% o que eu quero falar com isso existe uma briga hoje entre o Senado e a Anvisa o Senado aprovou que em cinco dias a Anvisa tem que dar um parecer sobre as vacinas que já tem validade em outros países e existe uma queda de braço entre os dois poderes e eu entendo que o que essa discussão é muito mais aprofundada obviamente que primeiramente tem que vir para o SUS mas não podemos negar que a solução chegará mais rápida se vir para a iniciativa privada se tiver vacina se a iniciativa privada puder comprar vacinas eu tenho uma filha de 17 e uma de 13 já comprei algumas vacinas para ela que não tem na rede do SUS a gente tem que fazer esse sacrifício quem pode é comum falar em se financiar um carro uma geladeira uma televisão será que uma dose de vacina que nos garante a vida não é interessante também então para que isso aconteça tem que estar na rede privada tem que haver e é essa nossa briga a cada vacina que for aplicada na rede privada é um que sobe no SUS não podemos no meu ponto de vista não podemos pensar diferente disso porque fica uma guerra de poderes estadual federal anvisa e assim por diante e não se resolve e na forma que está ontem ontem fechou com menos de 2% da população vacinada menos de 2% temos países com 35% 33% já vacinado eu tenho certeza sim embora sejamos um município pequeno mas aqui é uma câmara constituída com pessoas capazes de levar ideias e que essas ideias cheguem nas esferas tanto federal quanto estadual confio muito na forma que foi constituído esse projeto de resolução conversei bastante com o nobre vereador Wande e com os demais vereadores para a construção da resolução para que ela fique verdadeiramente amparada dentro do nosso regimento interno e surta sim grande efeito e amparado pelo nosso regimento que era uma das grandes preocupações parabéns Wande pela iniciativa tenho certeza que ninguém será contra esse projeto de lei digo que sou a favor e parabéns mesmo as discussões aqui faltaria tempo para nós debater tantas coisas relacionadas ao covid a volta às aulas como foi falado que é muito importante gente eu tenho pontuado que para as nossas crianças não funciona o álcool gel temos que ter outro tipo de solução não inflamável para cuidar dessas crianças peço que uma vez essa comissão constituída veja isso venho pensando comentei sobre isso hoje no facebook e ficou provado gente o nosso vereador saiu daqui porque ao apertar o álcool ali pulou no olho dele você imagine as nossas crianças lidando com o álcool inflamável criança é criança eu fui criança eu fiz o favor de pôr fogo no resto de um vidro de álcool que queimou tudo o meu rosto isso aconteceu comigo então eu vivi isso na pele então criança é criança gente então não tem como você pensar numa volta às aulas e achando que o álcool vai ser a solução para higienizar as mãos e assim por diante existe hoje soluções como acabei de falar é um pouco mais caro é um pouco mais caro mas é necessário é as nossas crianças então tudo isso nós vamos ter que discutir e pensar e também a questão dos profissionais da educação como vão ser testados não pode cair na rede SUS da maneira que é de modo comum porque se levantar uma suspeita dentro de uma sala de aula e ela tiver que enfrentar fila se locomover e tudo mais e até sair e sem contar que esse teste gente também vive isso fui testado duas vezes deu negativo e eu estava com covid e quase morri fui testado duas vezes pelo teste rápido e não funcionou então não adianta testar um monte sem ter certeza do que está acontecendo hoje já tem novos testes no mercado com 100% de aprovação com 100% de acerto então nós temos que quem vai encarar as salas de aula tem que ter sim um atendimento especial um olhar voltado a eles e que seja um teste que realmente confirme se está ou não com covid e que não deixe dúvida vai lá testa aí você tem quatro dias para esperar para testar novamente é isso o novo vereador Xandir esperar mais quatro dias para testar e nesse interstício quantas quantas pessoas vão passar pelo ambiente da escola e comigo aconteceu de testar duas vezes as duas deu negativo e eu estava morrendo do covid já então é preocupante muito preocupante e eu acho eu acho não se prepare que será a comissão que mais vai trabalhar nessa casa e terá o meu total apoio como dos demais vereadores que eu tenho certeza que vão ajudar todos vocês a comissão será constituída por cinco nomes mas a missão é dos treze muito obrigado continua em discussão senhor presidente mesa diretora novos vereadores população aí nos acompanhando boa noite gostaria só de reforçar um pouco mais né é não tem nem como a gente não não poder reforçar uma questão tão importante quanto essa comissão também dar os parabéns para o vereador Vandi tive com ele em diversos bate-papo aqui na câmara né eu vi a correria dele para que essa comissão fosse logo constituída fosse formada isso fortalece a questão da transparência que a gente defende que vamos defender ao longo desse mandato então seria isso só para reforçar e dar os parabéns aí desejar boa sorte aos vereadores que farão parte aos cinco vereadores para que trabalhem mesmo incansavelmente para que todas as informações sejam passadas para a população pois existem muitas dúvidas né com a formação dessa comissão acredito que muitas delas serão aí esclarecidas tá boa noite obrigado continua em discussão o projeto de resolução não havendo mais vereador para discutir antes de colocar em votação cabe fazer um esclarecimento que também é de acordo ao nosso regimento é uma observação nós não temos ainda o painel eletrônico não foi instalado se Deus quiser em breve a gente vai ter enquanto isso não acontece como que nós vamos proceder as votações daqui para frente como é feito a chamada será feito e o vereador que estiver de acordo vai dizer sim e o que não estiver de acordo vai dizer não então esse será o novo modelo de votação da casa até que venha ser instalado o painel a chamada nominal e a votação se está de acordo é sim se não está é não peço a excelentíssima senhora secretária que faça a chamada e em seguida a votação Adilson Castanho peço a título de esclarecimento como presidente da casa eu não posso votar indicarei os nomes para a comissão passo ao próximo Alex Pinheiro Alexandre Pereira sim Caio César da Silva Martori sim Jefferson Donizete Cardoso sim Joacildo Xavier dos Santos sim Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva sim Mauro Vieira Machado sim Nelson Prestes de Oliveira sim Nilza Maria dos Santos Godinho sim Valdinei Aparecido Mariano Franco sim Vande Augusto Rodrigues sim projeto de resolução número 2 de 2021 aprovado por unanimidade não havendo mais projeto em pauta comunico aos senhores vereadores conforme disposto no artigo 39 do nosso regimento interno que estamos considerando como líderes das bancadas partidárias os vereadores mais votados de cada partido porém caso queiram indicar outro vereador favor encaminhar indicação à mesa ficou claro né o vereador mais votado de cada partido se ele tiver mais que um no partido automaticamente ele é o líder mas pode se indicar o colega não havendo vereadores inscritos em explicação pessoal porque não teve o tema livre né explicação pessoal seria para isso agradeço imensamente a presença de todos né que nos prestigiam e isso nos ajuda muito nos fortalece nos dá força e junto como sempre somos mais e declaro encerrada a sessão as 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 A CIDADE NO BRASIL